Então gente, bora pra mais um react de divulgação. Sim, esse é o quadro que você quer mostrar e a sua música, me procura no Instagram, a gente conversa, acerta os detalhes e o react acontece. Bora ver de qual é que é de tempo cinzentos 3, que me chamou atenção assim que eu cliquei pra preparar o vídeo aqui pra fazer a gravação. Por quê? O vídeo tem 98 visualizações, 14 likes contando com o meu, o canal Marroquino Tema com 19 inscritos e o vídeo está monetizado. Será que eles pararam com aquela frescura de ter tantos pra poder monetizar? Espero que sim, porque afinal de contas, quem também tem poucos seguidores também merece ter ali o seu pouquinho de dinheiro. Apesar de que aqui tem a One RPM, né? Que é uma network, então pode ser isso que tem ajudado. Mas enfim, cara, roda a vinheta e bora ver de qual é que é dessa música. Se vocês gostarem, os links estão aqui na descrição, tanto desse vídeo como também do canal Marroquino Tema. Roda a vinheta. E aí gente, Luciano aqui, seguinte, bora ver de qual é que é desses tempos cinzentos 3. E eu vou falar, viu? Esses tempos cinzentos ficaram pra trás, que agora a gente vive tempos escuros, tempos de trevas. Né? Princípios de dores, etc e tal. Enfim, bora ver de qual é que é dessa música, né? Bem agora. Como acabar com as drogas se a polícia tá no esquema? Me forjaram e eu conheci o sistema? Conheci malandro e problemático sem argumento. Ai, que dota! Tempo cinzento, epidemia, quarentena, idolatria do governo, periféria, abalha e algema. Como encontrar minha alma e gênero onde a mentira é comum e a cada um relacionamento é três que dá problema? Como acabar com as drogas se a polícia tá no esquema? Me forjaram e eu conheci o sistema? Conheci malandro e problemático sem argumento que saiu com o cucho cheio de problema. Certo é o certo e errado testa a paciência. Sirene mata a serena mais do que a doença. Mas só perceber agora porque fecharam as lojas pra quem olhe ouve. A pele é sempre da cor preta, sempre bairro pobre. Bairro nove ouve embaixo a orelha. Humilhado pra provar que não precisa resistência. O abuso de poder é claro se não for de família burguesa. Justiça passa pano, dispersa na infância. Favela vive, favela cria, favela é densa. De talento e ódio, qual você quer que floresce? Se aproxime, não subestime. Quando o time entra sem limite, cheio de raça, pura transparência. Pelos ancestrais que lutavam por paz, nada mais de perder a cabeça. Olhar de frieza pelos aquijais. Uma alma pesada demais, anúncio, poupa sua pena. Eie, raios de fúria, bala traçante. Grito de ajuda de um povo desesperado morrendo um monte. Alguém tão jovem, cheio de sonho. Por aqui é uma luta, tem esperança constante. Quantos nomes serão precisos pra ver que essa merda acontece? Pra ver que essa merda acontece? No fundo eu acho que nada muda, já que tá bagunçado desde a primeira muda do ego. Tempo de treino, tudo fofusco, tô se matando, gerando meme e piada. É o fim do tempo, o gafanhoto relaxa moço, o homem é a própria praga. Que o meu estejam protegido nessa fase, que nem uma miragem corrompa a caminhada. Que o Deus não perdoe por esse ódio na face, em busca da felicidade na era da mágoa. Como assim? É sim, pergunjo ao querubim, que fugiu daqui, inconformado com o Brasil. Gritando a quem queira ouvir, isso não é pra mim. Deus me livre, suas asas confundidas com um fuzil. Conceite seu ti, desligue seu ti, apreci, close ali, abandone o rivotril. Observe e analise, em tempos de crise, o ser humano continua hostil. Tempo 60, epidemia, quarentena, idolatria do governo, periféria, bala e algema. Como encontrar minha alma gema, onde a mentira é comunhaca, no relacionamento é três que dá problema. Como acabar com as drogas, essa polícia tá no esquema. Me forjaram e eu conheci o sistema. Conheci malandre problemático, sem argumento, quem saiu com o cu cheio de problema. Comaca, vaca, droga, essa polícia. Me forjaram e eu conheci, conheci malandre problemático. É, cara, esse fade-out foi meio assim, né, abrupto e, né, rápido, mas pelo menos teve. Isso já conta muito a favor, pelo menos da minha opinião. E, cara, porra, muito bom, cara. Na boa, gostei. E olha que eu tive um dia hoje, desgraçado de ruim, e se eu tô falando que eu gostei da música, é que eu gostei mesmo. Se eu não tivesse gostado, com certeza eu ia falar. Cara, gostei do seu speed flow. Claro que, né, não é o Eminem, não é o Kant, mas eu acho que nem era a sua intenção também. Mas, assim, você teve sua agilidade de cantar, você passa uma mensagem interessante. Essa, esses tempos cinzentos que são citados, cara, melhores exemplos impossível, né. Queria acabar com algo que quem devia combater tá envolvido, falar da idolatria do governo que nada faz por nós, de coisas que acontecem que a gente simplesmente tá inserido sem querer estar, e coisas assim que, infelizmente, tornam a gente cada vez mais desanimado com o futuro. Eu, sinceramente, já nem sei o que o futuro me reserva. Não tenho mais esperança. Sonhos? Mano, o único sonho pra mim é o que vende na padaria. Que, por sinal, o que vende aqui é horrível. Mas, enfim, música interessante. Eu acho que o que faltou nessa música, com certeza, é uma pegada, estilo, o que é gravado em tantos vídeos de rap, como Favela Vive, Poetas no Topo, Aquela coisa, sabe, uma câmera pegando você num plano sequência, você cantando, tendo aquela presença de cena que muitos rappers têm quando estão participando desse tipo de vídeo, sabe, e se fosse assim, até intercalando, você cantando com algumas imagens, sabe, colocar o Bozo nos discursos, o pessoal fazendo protesto contra ele, comentando coisa de droga, mostrando a polícia, conflitos armados e outras coisas, cara, tem, nossa, dá pra fazer um clipe sensacional com essa música, sabe, eu acho que, é claro que, gente, isso demanda investimentos, demanda muitas coisas por parte da pessoa, mas eu, sinceramente, achei interessantíssimo a mensagem que você passou. Eu acho que o importante é isso, gente, eu sei que pouca gente vai ver, pouca gente vai se manifestar, as pessoas não querem dar espaço para novos artistas, pessoas que têm talento, né, aí você vê Mickey Mouse cantando aí, você vê pessoas que cantam com a bunda, né, porque a boca só sai bosta, né, aí rebola a bunda porque oculta debaixo do nariz, então, assim, você fez uma grande crítica sem babar o ovo de ninguém, esse que é o grande diferencial da sua música, claro que você não é o único, tem muita gente que tem essa inteligência, mas tem outros que tem a demência de, ah, vou bater aqui, mas eu vou chupar aqui, porque eu vou chupar a rola desse aqui e esse aqui eu vou dar um chute nos ovos, porque eu chupando a rola desse aqui, todo mundo que chupar a rola desse aqui vai gostar, porque quem chupar desse daqui não tem que gostar da minha música, então por isso que eu vou chupar desse daqui e vai lá, né, ah, ah, ah. Então, assim, se vamos falar mal de uma classe de vagabundo, vamos falar mal é por inteiro que é tudo farinha do mesmo saco. Eu acho que isso é preciso, isso tem que ser dito, porque, assim, é quase tão comum quanto arroz com feijão, dois e dois são quatro, como de dia tem sol, de noite tem lua, só que tem gente que não enxerga, né, e que bom que você enxergou. E, cara, sinceramente, parabéns. Música bem feita, uma coisinha só que eu acho que poderia ali mudar, mudar não, melhorar, tá? Lembrando que a crítica que eu faço aqui, cara, não é de modo algum desmerecendo o seu trabalho, que muito pelo contrário, quem sou eu para desmerecer o seu trabalho, que, por sinal, eu gostei bastante. E acredite, eu estou sendo muito sincero. A sua voz podia ter ficado um pouquinho mais alta. Porque, assim, não tem a legenda, não tem você em cena para eu fazer uma leitura labial ali e entender, quando, às vezes, fica muito rápida você cantando. E eu percebi que sua voz estava um pouquinho baixa em relação à batida. Se estivesse um pouquinho mais alta, eu acho que ficaria, assim, perfeito. Mas, enfim, é só uma percepção do que eu tenho, do pouco que eu posso falar para melhorar o seu trabalho, que já está ótimo, tá? Parabéns e, gente, valorizem. Vão aqui nos links, na descrição, se inscrevam, comentem lá, dá moral para a pessoa. Eu acho que é importante a gente ter um pouquinho, né, de empatia, de generosidade, né? Mas, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham assistido, tenham gostado. Os links estão na descrição. E nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, gente. Fui. Fui. Fui.